Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Glass. Iniciando o novo servidorzinho aqui, né galera? Servidorzinho Fúria mesmo, né tropa? Ó o Plastino que bugou. Vai pra aqui, toma, morreu com a bosta? Ah, agora você logou, eu tava respondendo mensagem, era o Plastinovski, já tomou o famoso, bem, já bom. Não tem nada de luxo, pelo menos eu já fiz a minha missão ali, né galera, de dar 300 de dano por dia. É, da missãozinha de ar, né galera, dar 300 de dano e pegar e matar o Plastinovski também, né? Que é o, não sei o que lá, a máquina de guerra, alguma coisa assim, ó o Plastino correndo aqui, ó. Oi Plastino, volta aqui bem, volta aqui Plastinovski, você vai morrer Plastinovski. Vai urso, pega ele, vai, rasga ele, arranca um pedaço do couro dele, arranca uma tira de couro dele. Ah, você tem que colocar a fundação? Mas não vai mesmo. Vem aqui Plastino desgraçado, volta aqui Plastinovski, corre bem, acelera, acelera. Eu entrei um pouco meio atrasado galera, nesse servidor aqui, tá? Atrasado que eu falo galera, é em torno aí de 10 minutos, tá tropa? Que eu entrei depois que não sou, ó a Plastino desgramada, ó, o bicho é esperto rapaz. Corta aqui Plastinovski, vem aqui, Plastinovski, ah, mas você não vai escapar mesmo. Mas não vai mesmo Plastinovski, olha aí galera, ele tá longe já, ó. Ah, agora ele bugou, tome, tome. Nossa, não deu o mapa inteiro, ó aí, lagou aí Plastinovski. Ah, foi lá o repórter, certeza. Tome. Ah, filha da mãe, eu corri, galera, eu fiquei duas horas correndo atrás desse cara pra isso. Meu pai amado, eu fiquei praticamente uma hora, galera, correndo atrás desse cara pra pegar madeira. Bom galera, eu vou contar também alguns lugares bons de fazer base, tá tropa? Tem muita gente também que pergunta, ó, qual que é o melhor lugar pra fazer base pra quem joga solo? Então galera, tem vários lugares aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, galera, as ruas que dá pra você farmar sem você morrer, tá Plastinovski? Por exemplo aqui, galera, ó, você faz a base aqui, dá pra você farmar daqui, só não vai pra Gás Estate ali, tá? Chega naquela, nessa cruzilhada, ó, você pula direto pra cá, ó. Aí você vai até aqui perto da nuclear e dali você vai lá pra Trade Zone triturar as suas coisas. E aí de lá você volta levando luz pra sua base, tá bom? E no caso aqui, galera, ó, dá pra você fazer base aqui também, ó, pra você farmar a rua daqui até lá em Abandonante Factory tritura lá. Aí você faz a base por aqui, faz aqui, ó, aqui também dá pra você fazer base, ali perto da Factory também. Tem vários lugares, galera, então você sempre faz a base, principalmente pra quem joga solo, né, tropa, início de servidor, sempre faz a base onde tem uma rua que dê pra você farmar sem você morrer. Que é rua sem farmar, é, farmar pra você sem você morrer. É rua deserta, galera. Essa aqui em frente, a Bill, por exemplo, galera, por que que eu sempre faço Jarvan aqui? Porque pra mim é um dos local, é dos local que é bom, né, então eu posso ir daqui farmando até lá na Trade Zone, que pode ter certeza que dificilmente, galera, eu vou conseguir encontrar alguém, tá? Muito difícil, galera. Se encontrar alguém, é alguém que tá pelado também, então o cara vai ficar com medo e eu vou ficar com medo, né, tropa. Aí na hora de triturar também, galera, eu sempre trituro as coisas que tem uma, ó, tá vendo? As coisas que tem só uma, porque daí é rápido, né, tropa. Por exemplo, esse daqui que tem duas, ó, esse aqui também tem uma, mas não vou triturar, né, vou fazer meu planador. Tem quase resgatando o revolvinho aqui já. Guardar lotos e luz ali, galera. Tem alguém no report, beleza. Tem uma caixa aqui também, eu vou bugar lotos e zumbi. Zumbi não, né, e o Avenger. Mutante EG, Pratinov, se eu bugar esse treco aí, eu vou ter uma outra caixa ali também. Beleza, bugou. Então os caras já tá reclamando de hack ali. Daqui a pouco eu já vou pegar o ID, já vou reportar também e já mostro pra vocês o ID também, galera. Galera, como eu sempre falo pra vocês, ó, aqui já pegaram a caixa. Vou em cima, eu vou guardar esse luz, galera, depois eu volto aqui. Vou lá dentro fazer aquela caixa rapidinho. Ó, já tô com 324 pés, galera, coisa rápida, ó. Beleza. Aí, aqui já vou intermediar a bancada. Na verdade, já tá intermediária, né, galera, só que tem que avançar. Ali parece que ela tá inicial, galera, mas é porque tá bugada, tem que relogar. Ela tá intermediária já, tá? Deixa eu vou passar a fugação aqui logo, senão os caras vêm aqui com 40 bombolas e já raida, né, galera. E falando nisso, tropa, tem um vizinho aqui, mas o bicho é bom de PVP, galera. Esse vizinho é sacana, viu? Eu já tentei trocar com ele duas vezes já e perdi todo o meu luxo, galera. Não tem como trocar com ele, tropa. Não consigo trocar com esse Project 9. E ele tá matando em geral, galera. Opa, a máscara, finalmente. Todo mundo que vem aqui perto da Biu, ele mata, galera. Ele pega todo o luxo de todo mundo. O cara é bom, galera. E não é hack, não, viu? O cara é realmente bom de PVP mesmo. Fui trocar a PVP com ele duas vezes já. Eu tava full o osso, ele tava com full de couro. E ainda assim, ele conseguiu me matar, galera. A tira parece um serelepe. Ó, a bancada aqui, já vou avançar ela rapidinho, galera. Vou fazer a bancada também, a mesa de esquema, né, galera. Já aprendi a bombar óleo. Guarda a esquerda, dá quase pra fazer o planador já. Não dá ainda, ó. Vai faltar duas, ó, acho. Não tem mais nenhuma aqui. Não tem. Caramba, eu precisava de chapa e engrenagem, galera. Aí, galera, ó. A bancada já tá avançada, ó. Só que ela tá mostrando ali que tá iniciante, né, inicial. Aí eu tenho que relogar. Aí, ó. Reloguei e pronto. Voltou ao normal a bancada. Agora só aprender bombole rapidinho, galera. Eu vou lhe farmar mais um pouquinho de peça agora rapidinho. Tá, galera. Já aproveitei e vim aqui na tradezone, farmei um pouco mais de peça. Já vim triturar também o combustível, né, galera. Vim farmando de lá da minha base até aqui, galera. Ali na tradezone, que eu vou falar pra vocês. É uma rua deserta, ó. O cara acabou de raidar lá, galera. Meu vizinho, ó. O que é bom de PVP que eu falei pra vocês. Eu acho que ele tá com medo de eu ficar matando ele. Ele ia perturbar ele na base dele, ó. Daí ele quer tirar ele dali, né. Só que a minha base tá de ferro. Não tem como. Opa, pegar o paninho. Ó, vamos matar. Ó, tem uns caras correndo atrás de mim aqui, galera. Vem aqui pra aqui, né, velho? É dois? Não, não. Outra é um bico. Toma. Oxe, tá avagado aí pra tirar. E vou jogar bota. Tinha respeitado. Opa, obrigado pelo combustível. Toma que o cara não quebra minhas forças. Nossa, agora que eu lembrei, galera. Minhas forjas. Carambola. As paredes onde eu tava as forjas, eu tava de pedra, hein, galera. Ele quebrou lá. Olha, tem dois caras correndo atrás de mim, ó. Desde lá da tradezone. Os caras continuam atrás de mim, galera. Já já o... O nice do PVP ali já mata ele. Quer ver? Eu já ouvi isso aqui, ó. Ah, ele não pegou minhas forjas, não, galera. Deram counter-ride nele. Boa! Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Pernovski. Tenho que agradecer por não ter pegado o loot, né, galera. Ele raidou, mas não pegou o loot. Mas porque não deu tempo também, né, galera. Porque ele tomou o counter-ride. E ele tá de fama, galera. Eu vi que o cara matou ele. Ele foi e matou o cara de fama. O cara... Não basta o cara ser bom em PVP. O servidor acabou de iniciar. O cara já tá de fama. E SMG deve ter um baú de SMG ali, viu? De tanto SMG que ele pegou dos caras aí, galera. Os caras vinham aqui em dois, três pra matar ele. Cada um com SMG e ele vinha e matava os dois, galera. O cara é realmente bom em PVP mesmo, troca. Vai prender nossa bomba óleo aqui rapidinho, ó. E vamos ficar preparados pra raidar, né, galera. O próximo platinose que aparece aqui, nós já vamos dar ali raid. A base dele também já tá de ferro, né. Então não dá pra raidar também. Dá, né. Só que dá pra raidar. O problema é que ele tá online, né, troca. E esse platinose que é online aí, raidar é meio complicado, viu? Eu pareço um boot perto dele, galera. O cara joga bem demais. Plata, hein? Desgramado. Ó, tô com uma pistola, velho, aqui, né, galera. Um 38. Ele tava trocando tiro com o cara bem aqui, ó. E os caras não aceitam, galera. Ele mata os caras e os caras voltam pra tentar matar eles. Os caras não aceitam perder. Não tem jeito. Vamos ali rapidinho, galera. Na Bill, os caras tá, ó. Começar a trocar tiro aqui de novo, ó. Na Bill não tem nada. Eu já fui lá fazer o cartão. Não tem nada lá, galera. Olha aqui na parte de baixo, ó. Vai pra Tino. Olha lá, galera. O cara parece um zumbi, ó. Olha. E nem tá me vendo. Ele se esquiva das balas, hein, gente. Olha isso, filha da mãe. Toma, toma. Tomou o 34. Tomou o 34. Vai, vai. Vai atirar, pelo amor do que. Tomou o 32. Não corre, não, vagabundo. Miserento. Finalmente ia matar ele, galera. De pistola ainda por cima. Acho que ele tá acabando a munição e ele tá com pouca vida. Vem aqui pra cima. Ah, vou matar ele. Já vou matar. Isso. Cai, vai. Tome. Tome. Meu Deus do céu. Vai acabar a munição. Tem três tiros só, galera. Tome. Tome aí. Matei. Boa. Sai, sai. Morre. Filha da mãe. Trancou a porta. Boa. Opa, SMG. Nossa senhora, três bomba a óleo. Boa. Não vai dar tempo de rir lá, não, galera. Nossa, tá com duas SMG, ó. Filha da mãe. Ela colocou bomba, será? Eu vou colocar bomba. Vai pra tirar. Abre a porta de novo, vai. Vai pra tirar. Abre a porta. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo de rir lá, não. Ah, não vai dar. Socorro. Filha da mãe. Filha da ali. Nossa, dei. Onde te dando só? Smoke é o nome dele, ó. Não tinha nem visto o nome dele ainda. Oi, Pratina. Tome. Onde você vai, Pratina? Não vai fazer cartão? Mas não vai mesmo, Tome. Poxa, não contou dano. Ah, deu-te alagado também, galera. Lembrando, Pratina, pra quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tamo junto a nós. Ai, não, não atira? Então tá bom, então para aqui. Então vamos fazer amizade. Vamos. Vem aqui, Pratina. Eu só quero arrancar uma teira de cor dos lombos em suas costas. Vem aqui, Pratina. Vamos fazer amizade. Venha. Meu Deus, aonde você vai? Volta aqui. Vai zumbi, pega ele. Se fosse eu, o Zumbi tinha me acertado. Mas como é ele... Opa, rapaz, me deu um leque ainda. Ele já tá correndo, Pratina. Vou te pegar. Vê se vai. Tome. Tome, filha da mãe. Ah, tá indo pra baseia, galera. Ah, vai tomar o going deep. É agora, bem agora. Isso, abre a porta, vai. Tome. Tome. Ih, morreu com a bota. Tinha esse peito alto também. Ai, já trancou a porta também. Ah, isso aqui não tem cadeado. Beleza, já morreu-se. Ah, tava com roupa de osso, ó. É por isso que eu dei umas três cuteladas nele. Não deu nem... Feio nem costa. Vai, Pratina, abre a porta, vai. Abre a porta, Pratina, vai. Olha ele aqui, ó. Acho que ele tá pegando, resgatando bomba a óleo, galera. Ó, falei, ó. Vai colocar bomba a óleo. Mas não vai mesmo. Vem aqui, vem, Pratina. Mas não colocou, não. Ah, colocou. Corre, corre. Meu Deus, consegui. Boa. Ah, Pratina. Nice, Pratina. Suas habilidades são nice. São muito boas suas habilidades. Deixa eu mandar pra ele. Nice. Vou lá na base buscar as bombas e vou raidar ele. Vai, Pratina. Eu tô vindo raidar sem arma, galera. Sem nada. Eu tô só com o cutelo. Mas eu sei que ele também não tem arma. Se ele tivesse, ele teria usado, né? Ah, Bamba. Tem uns caras trocando PVP aqui do lado, galera. Tem que ser rápido. Beleza. Achei que tinha upado a porta. Ainda bem que não upou. Ah, Bamba. Boa. Opa, não tem outra porta. Beleza. Mas ficou off, meu Deus do céu. Vai acordar na praia. É, morreu na bomba ainda por cima. Ele vai realmente acordar na praia. O cara, mas também não entendo esses flash novos aqui não, viu? Acabou de ver que eu vim aqui na base dele, ó. Tem forja queimando. Com certeza tem ferro queimando. Por que que não upa? Pelo menos a porta, né? Cadê o cara que vai raidar? O cara gasta 10 bomba óleo em vez de 6, né? Que nem aqui eu gastei 6 bomba óleo. Se fosse pela paleta, teria gastado 12, né? Tem as duas do gabinete também. Eu não vou ir para aqui agora, não, galera. Eu vou sair daqui. Tem que olhar, dar uma olhada em volta. Aqui tinha uns caras trocando PVP aqui, né? Por mais que é pouco lútil, mas o cara pode me pegar. Então, galera, o vídeo já ficamos por aqui. Valeu!